Pensa num termo ambíguo, pensa num termo em que as pessoas utilizam de maneira equivocada o tempo todo. Isso talvez valha para quase todas as ideologias, mas o comunismo é uma que está de parabéns, não porque, na verdade, nem tanto porque as pessoas usam de maneira equivocada, mas porque realmente, quando falamos de comunismo, podemos estar falando de duas coisas completamente opostas. Eu quero comentar um pouco sobre elas para que vocês entendam, para que vocês consigam acessar melhor os discursos, muitas vezes os discursos extremamente polarizados, muitas vezes discursos extremamente confusos, cujo objetivo não é fazer com que você entenda melhor o que está acontecendo, pelo contrário, fazer com que você fique perdido, com que você fique confuso, para que, nessa confusão, você aceite algum salvador, alguma pessoa que vai te orientar e vai, de certa forma, ganhar com isso. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, quem está chegando agora, eu queria convidar a se inscrever no canal, deixar o like, já deixa o like, se quiser depois dá para mudar para o dislike, mas já deixa aquele like maroto, ativa o sininho, tá? Vamos mudar aquele engajamento, porque quando vocês ajudam, assim, nesse sentido, o YouTube mesmo, ele indica o vídeo para mais pessoas e o canal vai crescendo de maneira orgânica. Então, vamos numa definição do que seria o comunismo. O comunismo pode ser entendido como uma sociedade sem classes, sem Estado, ou seja, apátrida, e sem propriedade dos meios de produção, na qual, de certa forma, a gente pode dizer, então, que os meios, né, que o resultado do que produzido a partir dos meios de produção seriam distribuídos de outra maneira, seriam, talvez, distribuídos de acordo com a máxima de cada qual segundo a sua capacidade a cada qual segundo as suas necessidades. Então, eu achava que essa frase era de Marx, né, mas acabei descobrindo que ela é mais um lema comunista que o próprio Marx vai usar no Crítica do Programa de Gota, de 1875, mas ela já tinha sido popularizada pelos anarquistas, né, como Lois Blanc, que já tinha usado ela em 1839, mas ele também já estava, de certa forma, reformulando uma frase de Saint-Simon, ou Saint-Simon, enfim. Mas, então, é uma frase que tem uma história e eu não vou me ater muito a ela, para o vídeo não ficar confuso e não ficar grande. Então, o que a gente precisa pensar é de cada qual segundo a sua capacidade, né, então, o indivíduo vai ter que trabalhar, ele vai ter que produzir, ele vai produzir de acordo com as suas capacidades, ele tem, cada indivíduo tem capacidade diferente, os indivíduos também têm necessidade diferente, então, a ideia é que vá ter, então, essa questão da capacidade, ela não acaba sendo completamente excluída, né, Existe uma, pelo contrário, uma tentativa de inclusão, então, que todas as necessidades sejam satisfeitas. O interessante é que os comunistas, os anarquistas, eles tinham a ideia de que quando fosse instaurado, né, quando o trabalhador parasse de ser explorado pelo capitalista, né, o proletário, então, parasse de ser explorado, o que ia gerar ia ser uma total abundância, uma abundância de bens. Então, todo mundo estaria produzindo de maneira harmônica e não de maneira competitiva. Com essa produção harmonizada, o que a gente teria seria abundância, segundo eles, tá? Então, daí começa a surgir uma coisa. O que que seria o anarco-comunismo? Basicamente, a mesma coisa. Uma sociedade sem classes, sem Estado e sem propriedade privada no meio de produção. Então, em termos de utopia, e eu não tô usando o termo utopia de maneira pejorativa, pelo contrário, em termos de aonde queremos chegar, tá? Quais são os nossos fins, qual que é o nosso objetivo, o comunismo, então, o comunismo de Marx, então, que pensa numa sociedade sem Estado, sem classes e sem propriedade dos meios de produção, é basicamente a mesma coisa do que o anarco-comunismo dos anarquistas, que pensavam, basicamente, que tinha esses três critérios, que é o que precisa acabar no capitalismo, que é a sociedade que precisa ser construída. Então, a gente pode dizer, sim, que o comunismo é um anarquismo contrário ao poder do Estado. Entre o comunismo marxista e o anarco-comunismo, existe uma harmonia entre os fins. Eles querem chegar ao mesmo lugar. Qual que é o problema? Onde é que eles discordam? Eles discordam sobre como nós chegaríamos lá. Porque não adianta você falar, eu quero ser tal coisa, né? Eu quero ser jogador de futebol. Como é que você vai se tornar um jogador de futebol? Você precisa pensar, você precisa traçar um plano, você precisa ver a melhor maneira que você vai fazer para se tornar um jogador de futebol. Então, se você quer uma sociedade comunista ou anarco-comunista, eu, inclusive, prefiro o termo anarco-comunista, e eu vou explicar porque vocês vão entender porque muito em breve. Então, como é que Marx achava que a gente ia chegar nessa sociedade comunista? Através do que ele vai chamar de ditadura do proletariado. É preciso esclarecer duas coisas muito importantes quando a gente pensar no conceito de ditadura do proletariado. O que seria essa ditadura do proletariado? Bom, seria o poder estar nas mãos dos capitalistas, né? O proletariado, então, tomaria o poder, tomaria os meios de produção, e instauraria, de certa forma, uma ditadura para gerir, então, esses meios, para gerir a sociedade. Essa ditadura, né? Então, a primeira ressalva que a gente tem que fazer é que Marx entendia que, na verdade, essa ditadura era uma democracia. Poderíamos usar o termo, então, democracia do proletariado, porque o proletariado, ele iria decidir, democraticamente, como é que as coisas seriam feitas, tá? Mas, claro, seria uma ditadura, então, em cima daqueles capitalistas que, então, estavam explorando, né? E precisavam parar de explorar. Marx não acreditava que isso ia acontecer de maneira harmônica, então, esse proletariado que ia se organizar de maneira democrática ia, assim, instaurar uma ditadura em cima dos capitalistas. Mas isso até ir resolvendo os problemas, né? Os problemas do capitalismo, Marx, então, acreditava que esses problemas iam ser resolvidos de modo que, eventualmente, essa ditadura do proletariado iria integrar toda a sociedade e a gente teria, então, uma sociedade bastante democrática onde, né, em algum momento os capitalistas teriam sido superados. Então, não sei exatamente como é que ele pensava que seria essa superação, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Marx via, sim, essa ditadura de maneira bastante democrática, né? O termo ditadura, hoje, ele é muito forte. Ele remete a uma série de regimes que passam longe do que a gente entende por democracia. Na visão de Marx, não é isso. Então, segundo a ressalva, o próprio conceito de ditadura, Marx estava mais pensando na ditadura romana. O que era a ditadura romana? Quando a República Romana se deparava com situações de emergência que precisavam ser resolvidas, que precisavam, de certa forma, de uma série de medidas rápidas, drásticas, muitas vezes difíceis de serem tomadas, de modo que a própria República, de modo que a própria consulta popular, não tão popular assim, né, mas entre os cônsules, etc., a própria consulta transformaria tudo em algo muito demorado, muito lento, muito ineficaz, eles instauravam uma ditadura. Então, eles davam poderes totais a um ditador, tá? Embora ele fosse responder perante a lei depois. Quando acabasse a ditadura, ele ia sim responder, ele ia sim se justificar porque ele fez essas coisas. Essas coisas que ele fez precisariam ter sido bem justificadas em nome do bem comum, em nome de resolver esse problema maior que precisava ser resolvido para instaurar a normalidade. Tanto que ficava-se até seis meses. O ditador, ele ficava até seis meses. O que isso significa? Isso era um período de transição. A República Romana entendia a ditadura como um período de transição para resolver um problema. Marx, quando fala em ditadura do proletariado, ele está pensando em termos de transição. Para Marx, a ditadura do proletariado é uma transição para o governo, para a instauração do comunismo, que seria uma ausência completa de Estado. Então, Marx não achava que a gente poderia chegar de uma hora para outra no comunismo. Precisava, então, de força, de luta armada, precisava de uma ditadura do proletariado que seria, então, passageira, que seria democrática entre o proletariado. E essa ditadura, então, Marx acreditava que, eventualmente, quando se instaurasse a propriedade pública, então, a propriedade comunal, os meios de produção, quando a gente distinguisse as classes, que são as classes que geram as tensões que a gente vê, segundo Marx, o Estado iria definhar, o Estado passaria a deixar de ser necessário. Então, essa é a transição marxista para o comunismo. O anarco-comunismo, que, em termos de utopia, é basicamente a mesma coisa, ele não via com bons olhos a ideia de você aumentar o poder para depois diminuir, ou de você, que algum grupo, através do próprio poder, através da própria concentração de poder, que esse grupo chegaria ao comunismo dessa forma. O anarco-comunismo, então, embora seja basicamente a mesma coisa, ele nega esse período de transição que a gente pode chamar, então, essa ditadura do proletariado, de socialismo, tá? Marx é um comunista, Marx não é um socialista. Embora, é claro, ele estivesse tentando instaurar o socialismo, porque é o que veria antes. Então, o que a gente tem entre o comunismo e o anarco-comunismo não é uma diferenciação entre os fins, não é uma diferenciação entre a utopia, entre o modo como eles gostariam que o mundo fosse. Existe uma harmonia entre os fins. O que existe é uma desarmonia entre os meios, entre como chegaremos lá. Marx pensa nessa ditadura do proletariado. Os comunistas vão ter, então, outras maneiras, né? Existe, então, transição. Então, na transição, pode ter o anarco-sindicalismo, enfim. O objetivo aqui não é falar sobre essa transição anarco-comunista, tá? O que que acontece? Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, tá? Então, ele viveu, basicamente, aí o século XIX. Em 1917, a gente vai presenciar a Revolução Russa, né? Do partido Bolchevique, que tinha o líder Lenin. Tinha ele como líder Lenin, que vai, então, através da Revolução, instaurar aquilo que ele vai chamar de governo comunista. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa Revolução Russa, ela derrubou o Império dos Czares, né? O Nicolau II foi o Czar que foi destituído do seu poder. Foi, inclusive, morto ele com a sua família pelos revolucionários, tá? A Rússia vivia, então, de 1721 a 1917 um período de absolutismo monárquico, bastante violento. E se tem vários problemas da Revolução Russa, né? Muitas pessoas falam como se eles tivessem tirado o paraíso na Terra e instaurado o pior dos governos possíveis. Na verdade, estavam em um governo bastante ruim e instauraram também um governo que vai ser bastante duvidoso, ao meu ver, tá? Mas precisa entender, então, que em 1917 aconteceu essa Revolução. O próprio Lenin morre em 1924 e o que Lenin entende é que não tem como ter o proletariado no poder elegendo de maneira democrática, resolvendo tudo de maneira democrática, né? O proletariado é muito mais mais uma massa que precisa ser guiada do que realmente uma classe, um grupo suficientemente capaz de liderar o país. Então, o Lenin vai fazer aquilo que a gente chama de leninismo, que eu nem entendo tão bem, assim, mas que, de certa forma, é uma substituição dessa ditadura do proletariado pela ditadura de partido. Esse partido que se vê como representante do proletariado do proletariado que vai, então, estatizar os meios de produção e uma série de coisas que daí, se vocês pesquisarem sobre a Revolução Russa, sobre o período da Revolução Russa, né? Então, o Lenin morre muito cedo, quem assume é Stalin. Stalin realmente é uma figura bem complicada que vai ficar de 1924 a 1953, então, ele vai ter uma vida longa, né? Até a morte dele ele fica no poder. E daí a gente tem o que a gente chama de Stalinismo que a gente vê como um Estado bastante violento, bastante autoritário e a gente chama isso de comunismo também. Então, a gente tem uma realidade de um Estado autoritário que vai influenciar outros Estados e que cada um deveria ser melhor analisado com cuidado, a gente deveria polarizar menos, a gente deveria ter menos ideologia em cima para analisar, para ver exatamente o que acontece em cada um, né? Normalmente nunca é tão bonito quanto aqueles que defendem, nem tão feio quanto aqueles que demonizam, né? É bom entender bem o que acontece, mas, de certa forma, nesse vídeo introdutório, o que a gente precisa entender é que existe algo que a gente chama de comunismo, que são Estados autoritários e existe algo que a gente chama de comunismo, que é um ideal sem Estado, sem classe, sem propriedade privada dos meios de produção e são coisas assim bastante diferentes quando alguém diz que é comunista a gente precisa entender o que você quer dizer com isso, né? O que se defende, né? Muitas vezes demagogos de várias espécies de demagogos vão se utilizar da ambiguidade para confundir as coisas, para polarizar, né? Então, ah, vamos criminalizar o comunismo, o que você quer criminalizar, que ideia que você quer criminalizar, qual, sabe? Vamos criminalizar esse debate, essa busca por liberdade que algumas pessoas entendem que a gente chegaria na liberdade, que a gente chegaria em certa igualdade, que a gente chegaria num mundo bom através dessa prática, através desse anarco comunismo, então, o comunismo, enfim, tanta coisa para teorizar que a gente, e tanta complexidade no tema, né? Quem está acompanhando aí vê que o tema das ideologias é bastante complexo, então vamos parar de polarizar, vamos tentar entender melhor essa questão, essas várias questões, né? O que tem de bom, o que tem de ruim, né? A maior parte das ideologias sempre tem alguma coisa legal para aproveitar, então, se esse vídeo conseguir esclarecer para as pessoas que existe a ambiguidade do termo e que a gente precisa, sempre que a gente começar a ouvir alguém falar de comunismo, tentar pescar, o que essa pessoa está falando? Ela está defendendo mais um regime autoritário mesmo ou ela está defendendo mais um ideal de liberdade? Ela pode estar defendendo qualquer uma dessas duas coisas e é só o contexto e é só a fala da pessoa e é só o debate que vai deixar bastante nítido o que está acontecendo. Então, pessoal, espero que tenham gostado, não esquece de deixar aquele like maroto, ativar o sininho, né? Se gostou do vídeo, compartilha com algum amigo, se não gostou, compartilha com o inimigo, está tudo certo também, pode deixar o dislike que também dá engajamento, algum comentário, né? Enfim, essas coisas que ajudam o canal a crescer porque o YouTube gosta bastante dessa coisa de engajamento para ir entregando o vídeo para outras pessoas, tá bom? Então, boa noite!